Fala nação Rubro Negra, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Michel Fla Ganhar Fla-Flu é normal, mas também ganhar Fla-Flu no sufoco é complicado, né? Aí já é complicado ganhar Fla-Flu no sufoco no finalzinho do segundo tempo E antes de dar as notícias aqui pra você Rubro Negro e Rubro Negro do canal Michel Fla Peço rápido de um se inscreva aqui no canal Clica nesse botão vermelho aqui embaixo que é muito importante E deixa o like, bora deixar o máximo de like rapaziada Pra você ajudar muito no engajamento do canal e principalmente na divulgação dos vídeos E comente muito aqui, deixa a sua opinião aqui embaixo Que eu quero saber demais do que você achou, beleza? Então o Flamengo venceu o Fluminense pela oitava rodada do Brasileirão Nos 10 minutos do primeiro tempo o Flamengo leva um gol do Cano Nunca vi um jogador pra gostar de fazer gol no Flamengo como esse Cano Pelo amor de Deus! Aos 34 minutos, Andréas Pereira empata a partida Já no segundo tempo, Gabigol faz o segundo gol e decreta a vitória Rubro Negra Mas aí, você achou que foi um jogo muito bom? Achou que foi uma disputa ali muito difícil para o Flamengo Para o Flamengo ganhar do Fluminense? Porque o Fluminense, com toda sinceridade aqui Eu sou flamenguista Mas o Fluminense veio com tudo pra cima do Flamengo Paulo Souza no finalzinho só fez recuar Colocando zagueiro, zagueiro, zagueiro e zagueiro Já o Diniz, colocando atacante e o Flamengo recuando Mas eu estou muito feliz pela vitória Com certeza você está também Mas eu quero saber da tua opinião O que você acha dessas retrancas do Paulo Souza? Comente aqui embaixo, eu quero saber muito da tua opinião, tá bom? Bom, vamos lá então Andréas Pereira Antes e depois da final da Libertadores A fatídica final da Libertadores Fatídica pra ele, né? 22 jogos antes, 23 depois Eram 5 gols antes, cheio de... Fatídica pra ele, né? 22 jogos antes, 23 depois Eram 5 gols antes, cheio de confiança Um gol só depois, foi o de ontem Assistências, uma antes Duas agora depois, inclusive Uma dessas duas, ontem também pro Gabigol Vamos lá, o Elton É aquela recuperação que você olha e fala Ah, Andréas, desculpa, tarde demais Ah, e ele começou bem Como é que veio essa conversa? Porque ele começou bem Ele estava muito bem Mas o Elton lembrou, né? Ele fez um gol de falta Falou bem que não fazia gol de falta há 200 anos O Andréas foi lá e meteu gol de falta e tal Ele estava bem Mas já se falava do valor O Elton lembrou Desde o começo está supervalorizado Essa história já começou com uma supervalorização Com o valor que dá pro Flamengo fazer outras coisas Inclusive não só em relação ao Vidal, né? Porque eu já manifestei aqui minhas dúvidas A essa altura da vida O Andréas é testado Eu acho que é aprovado, né? Teve a falha na final da Libertadores Isso estigmatizou Mas no todo das atuações dele pelo Flamengo É um jogador que a gente votaria Fica Não fossem esses valores Com os quais dá pro Flamengo fazer outras coisas Não o Vidal Eu não faria o Vidal Não colocaria esse dinheiro no Vidal A essa altura da vida do Vidal Mas claro que o olho do Manchester cresce, né? Porque ele está sentindo assim Opa, por isso aí eu não vou vender pra ninguém É uma situação muito particular Muito especial Pelo que ele já fez no Flamengo, né? É isso que motiva essa discussão toda Vamos supor que não venda pro Flamengo Você acha que o Manchester consegue esse valor fácil Pra outros clubes? Eu acho que não Não, não Então é um negócio muito mais interessante pro Manchester O Flamengo tem que baixar esse valor aí Tem que buscar uma negociação mais compatível Com os prós e contras da manutenção do Andréas Uma situação realmente, como disse o Elton Muito parecida, muito semelhante com a do Hugo, né? A diferença é que do Andrés acontece há mais tempo Não foram tantas falhas Mas foi uma que vale pelas 5 ou 6 do Hugo Que numa final de Libertadores acabou decidindo o jogo Teve uma contra o Vasco também Teve uma contra o Vasco Que também não é leve, né? Contra o Vasco Do Nenê, né? Não, o gol do Menino lá do... Ah não, do Menino, é verdade Do Peck, né? Isso, Gabriel Peck Gol do Gabriel Peck Mas é uma falha ali, roubada de bola Enfim A diferença é que no caso do Andrés Pereira Aconteceu aquilo que eu falava E que foi mais fácil Ele foi poupado Ficou um tempo fora Pra descansar Esfilar a cabeça O pessoal esqueceu um pouco dele Ele treinar Isso pode acontecer com o Andrés E foi muito mais fácil Porque tem vários ali Tem o Willian Arão Tem o Thiago Maia Tem o Diego Que pode jogar ali e tal E é mais fácil Você fazer essa substituição Do que na posição de goleiro Ainda mais com os principais goleiros Lesionados Então no caso dele Ele teve um tempo Pra ficar fora Pra voltar E eu também vejo semelhança Porque assim como o Hugo Ele tem potencial Pra jogar no Flamengo Eu acho que o Andrés Tem potencial Pra jogar no Flamengo O que nós estamos discutindo Aqui é o valor Potencial ele tem Agora tem que Primeiro Tem que resolver a questão do valor Será que vale a pena pagar tudo isso E segundo Ele tem que se recuperar mentalmente Assim como o Hugo Pra apresentar o melhor dele Aí ele joga no Flamengo fácil Eu acho que joga Ou não joga Tem jogado O acumulado dele é muito bom Ontem jogou muito Essa falha foi muito É pra sempre Exato É uma final de Libertadores Você acha que ele só recupera isso Fazendo uma baita final de Libertadores Uma outra final de Libertadores Ele arrebenta É um caminho Acabou Tá tudo certo Só assim Não tem caminhos outros Ele pode ganhar uma bola de ouro Aqui da nossa Então Mas ele pode ganhar uma bola de ouro Ele pode ganhar uma bola de ouro Sem ser campeão brasileiro Aí é um prêmio individual Acho que o que o torcedor do Flamengo Quer é uma atuação É que ele deu um título Isso que você perguntou Eu acho maravilhosa A pergunta Olha como eu tô bonzinho hoje Pô, espetáculo Não, mas é verdade Eu acho maravilhosa sim Porque É o sonho de todo jogador Independentemente de cometer uma falha Como ele cometeu O que um cara pensa Quando ele chega no Flamengo Eu quero fazer história Eu quero Se possível Pô, fazendo um gol Numa final Tendo uma Uma grande atuação Eu quero fazer o que o Courtois fez No sábado Eu quero fazer o que o Vinícius Júnior fez É o sonho do Quando o André Chegou no Flamengo Depois que ele faz uma falha Que ele comete uma falha daquela Agora sim Que o sonho dele Se ele continuar Eu preciso fazer alguma coisa Para me redimir O que que é alguma coisa Tem que ser algo grande Ser decisivo Num campeonato brasileiro De pontos corridos Ou mais Numa Copa do Brasil Numa Libertadores Eu tenho certeza Ou será que não é isso Que passa na cabeça De qualquer um Com certeza Imagina Sem essa falha Já seria o sonho De qualquer jogador Depois disso que aconteceu O André Ele pensa Eu preciso Eu preciso devolver Até o carinho Que torcedores tiveram com ele Depois da falha É bom a gente lembrar Sim Depois da falha O primeiro jogo Que ele jogou no Maracanã O torcedor abraçou Aí depois teve um jogo Em volta redonda Que teve um torcedor Em volta redonda Que foi no Alambrado Não me lembro contra quem Contra o time pequeno No estadual No estadual O jogou contra o Madureira Não foi? Madureira Um time desse Português Eu não sei Alguma coisa assim Foi um cara no Alambrado Ficou xingando ele O jogo inteiro Mas no primeiro jogo Dele no Maracanã O torcedor teve carinho Com ele É verdade E se o Flamengo Por exemplo Gastar esse dinheiro aí E contratá-lo Mais ainda Ele vai querer Primeiro Para ele Para a mente dele E para retribuir O carinho da torcida E a confiança do clube Que paga essa grana Para tê-lo Ele vai querer fazer Isso com o Cefal Por isso que eu falei Que a pergunta é maravilhosa Ele vai querer fazer Um título Numa final O discurso do Vidal É isso Numa final de Libertadores O discurso do Vidal É isso Eu quero ganhar Libertadores pelo Flamengo E o Andrés não quer? Também quer Com certeza Também quer É só que em futebol Não tem replace Esse negócio assim Como é que o Brasil Vai devolver o 7x1 Para a Alemanha Só com uma Copa Na Alemanha E que na semifinal O Brasil tire a Alemanha Na Alemanha Fazendo 7x1 Como é que vai devolver Os 2x1 para o Uruguai De 50? Se fizer 6x1 É espetacular Só que vai toda Mas não foi 7x1 Sabe Se tem sempre Se ele ganhar a Copa do Brasil Vão falar assim Deu uma Copa do Brasil Mas devolveu Uma Libertadores Para o aniversário Trocaria É complicado Acho que ele não tem Que ficar grilado com isso Tem que seguir E atuada dele Ele pode se tornar Um jogador muito importante Na história do Flamengo O Flamengo deu fim A uma sequência ruim Onde não conseguia mais Ganhar do Fluminense Lembrando que em 5 jogos Antes desse domingo O Flamengo teve 1 empate E 4 derrotas Com uma delas sendo A perca do título carioca Com a vitória A equipe rubro-negra Ganha um respiro No ambiente conturbado Que estava na gávea E sobe Na tabela de classificação Do Brasileirão Os 3 pontos somados Fazem o clube chegar A 12 pontos Na competição Subindo Para a 8ª posição E deixando o Fluminense Apenas com 11 pontos Então rapaziada Vocês lembram aí Desse jogador Que eu falei Que ainda fez Esse empate Que ainda empatou O jogo contra o Fluminense Ainda no primeiro tempo É O Andrés Pereira Ainda está nessa dúvida Se ele vai ficar No Flamengo Ou se ele vai embora Para a Europa novamente Está Esse negócio chato Isso aí já é uma novela No jogo contra o Fluminense Andrés Pereira Conquistou novamente A confiança Da torcida rubro-negra Por enquanto Mas o que não sai Da cabeça de todo mundo É aquela falha Na final da Libertadores Contra o Palmeiras Oh meu Deus Não gosto nem de lembrar Eu não gosto De lembrar disso Mas diante de boas atuações De Andrés Pereira O técnico Paulo Souza Em sua coletiva De ontem Neste domingo Praticamente falou isso Que vale a pena Comprar o Andrés Pereira Falou Vou logo traduzir Aqui resumir para vocês Falou que vale a pena Fazer esse negócio aí Com o Manchester United E ter o Andrés Pereira Em definitivo No Flamengo Mas você concorda com isso? Você acha viável? Você acha Que vale a pena mesmo Pagar esse valor Pelo Andrés Pereira? Porque Não sei Ele Eu vejo que o Andrés Pereira O cara Se dedica Entendeu? Ele está se dedicando Ele está se esforçando A atuação dele Em alguns jogos Estava muito ruim Quem não passa Por uma fase ruim? O Gabigol é um O Gabigol não está jogando Nada, gente Nada Mas mesmo assim Ele consegue fazer gol Aí vocês me perguntam Como o Michel Ele está fazendo gol E está falando que ele é ruim? Gente Ele tem oportunidade Quando ele está na frente Ele faz, entendeu? Ele perde muito Vocês sabem disso E o Andrés Pereira Vem tentando Vem tentando E conseguiu fazer o seu gol O seu primeiro gol Nesta temporada Lembrando que o Andrés Pereira Está na reta final Do seu contrato de empréstimo Com o Flamengo O seu vínculo Se encerra no próximo mês de junho Mas a situação do jogador No clube Segue indefinida Lembrando que o Manchester United Quer 12 milhões de libras Eita Que é muito dinheiro Mas é muito dinheiro Sabe quanto está Na cotação atual? Deixa eu ver aqui para vocês 7,5 milhões de reais Está vendo que é muito dinheiro? É muito dinheiro Mas eu quero saber Se vale a pena, minha gente Bora comentar aqui embaixo Eu quero saber muito mesmo Do que você acha disso Beleza? Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo Do canal Michel Flamengo Um pequeno vídeo Que eu coloquei aqui para vocês E no próximo vídeo Eu vou trazer muita novidade Beleza? Muita novidade mesmo Deixe o seu like Bora deixar o máximo de like Que você vai ajudar muito E comente aqui embaixo E também o mais importante Bora botar para se inscrever aqui E divulgue o canal Michel Flamengo Que você vai ajudar muito mesmo Beleza? Muito obrigado de coração E até a próxima Saudações rubro-negras!